Não sei por que quebrei a balança Não sei por que mandaram me pesar Não existe elefante magrinho É claro que ela iria arrebentar Eu sei que eu tomo muito espaço Pelo que eu tomo eu só podia tomar Não posso passear na cidade Porque eu não vou conseguir me estacionar Não posso mais passar na farmácia Não posso mais vergonha passar Até puseram flaca na porta Elefante aqui não pode pesar Não sei por que quebrei a balança Não sei por que mandaram me pesar Não existe elefante magrinho É claro que ela iria arrebentar Mas eu sei que eu sou engraçadinho Minha tromba é como chafares Minha orelha é grande e muito bela Eu sou gordinho mas eu sou feliz Não posso mais passar na farmácia Não posso mais vergonha passar Até puseram flaca na porta Elefante aqui não pode pesar Não sei por que quebrei a balança Não sei por que mandaram me pesar Não existe elefante magrinho É claro que ela iria arrebentar Mas eu sei que eu sou engraçadinho Mas eu sou engraçadinho Minha tromba é como chafariz Minha orelha é grande e muito bela Eu sou gordinho mas eu sou engraçadinho Não posso mais passar na farmácia Não posso mais vergonha passar Até puseram flaca na porta Elefante aqui não pode pesar Constantin My life Yes Code gold Não posso mais vergonha arrebenta Ser tudo com amor Então não posso mais te deixar